Controles personalizados de Playstation 4 e Xbox com o melhor custo do mercado é na Stealth Controles. Utilize o código de cupom OPEDRO e ganhe um descontão na hora de realizar a sua compra. Link aqui na descrição. Porém, eu acho que o tanto de kills que eu peguei para o tanto de tempo que eu jogo não é muito. Eu fiz 16 kills. 16 kills é meu recorde. Isso para mim não é nada, velho. Sinceramente, eu acho bastante pouco. Bastante pouco. Eu acho que isso não existe na língua portuguesa. Mas fora isso, eu preciso da ajuda de vocês. Vocês vão comentar aí aonde vocês acham que eu estou errando, cara. E por que eu estou com esse tanto de kills, tá ligado? Por que eu não estou fazendo mais e tal? Claro que é porque eu sou ruim, mas eu sinto que eu poderia fazer mais que isso. Só que, sei lá, em alguma coisinha ali eu estou errando e não está deixando eu sair. Comenta aí nos comentários depois de assistir o vídeo o que você acha que eu posso melhorar. E vamos tentar melhorar isso junto. No próximo vídeo, eu vou comentar os pontos que vocês citaram. E a gente vai trabalhar todo mundo junto aqui. Eu também. E vocês aí. Vê se você também não está errando isso que no próximo vídeo eu vou falar. E a gente vai melhorando junto, velho. Mas é isso. Sem mais enrolação aqui. Fique com o game aí. Valeu. Vamos lá, rapaziada. Eu vou dropar fontes aqui, velho. Vamos tentar buscar esse recorde aí, cara. Porque está foda. 16 kills eu acho que é pouca kill para o tanto tempo de jogo que eu tenho, tá ligado? Eu tenho tipo... Desde que lançou o jogo eu já joguei, tá ligado? Aí depois que eu comecei a focar na Season 5, mais ou menos. Mas eu já joguei desde o beta. Ah, filha da mãe. Eu nem vi que tinha um bagulho ali. Daí churou e vou para cima dele já. O cara estava lagado, sei lá. Beleza. Uma kill. Vamos tentar ser rápido. Depois eu termino de falar o que eu estava falando. Ah, meu Deus. 12% de packet loss. Aí fica meio impossível de... De pegar kill nesse jogo. O que é isso, irmão? Deixa eu matar o cara ali, velho. Caralho, caiu um bagulho aqui em cima de mim. Pronto. Tinha caído um pote aqui em cima do meu... Da minha mão. Quase que eu não consegui... Fazer nada. Se eu não achar a cura com urgência, eu estou morto. Beleza. 4 kills. Se não tiver a cura aqui, GG. Partiu a próxima partida. Beleza. Bandagenzinha. Não tem material também. Mano. A vez que eu bati meu recorde, tá ligado? Eu saí de varejo. Com 8 kills. E... Foi fácil, não tem? Pegar mais 8 durante a partida. Porque estava todo mundo vivo ainda. Eu peguei kill muito rápido. É isso que eu tinha que fazer, não tem? Mas... Não sei, cara. Eu não sei se é esse início de game eu faço muito devagar. Ou se é a galera que morre muito rápido. Tipo agora. Só tem mais 30 vivos. Eu vou tentar pegar esse drop ali que o cara está... O cara está marcando. E vou tentar ir para cima, velho. Nem farmar material eu não vou, não. Por tanto de tempo que eu jogo, eu acho que é pouquíssima... Pouquíssima kill, velho. Eu tenho. Eu jogo, tipo assim, desde o beta, tá ligado? Tem mais gente atirando nele. Que? Minha arma trocou sem querer, velho. Meu scroll está zoado. Cara, se eu perder essa kill aqui vai ser triste, hein? Boa, amigão. Não. Oh, que... Motivo de eu odiar levar... Motivo de eu odiar levar... Nom... Amigão. Tô dando esse shieldinho, ele tem fogueira ali também Nossa, o cara tava Não, o cara sabe que eu tô aqui, tá de sacanagem Ah, que isso, jogo Ah, velho Ah, velho Ah, velho Ah, velho Cara, tô muito nervoso, velho 7 kills, 19 vivos Caraca, como durou esse PVP, velho Devia ter matado esse cara há muito tempo Beleza, fogueirinha Dourada Vamos usar esse jump aqui Vamos buscar uma fogueira, velho Beleza, tem mesmo Nossa, fudeu, zero material Mano, eu gastei muito material e gastei muito tempo com aquele cara lá, velho Tem que aprender a controlar isso, velho Agora eu tô com zero material e... Sem tempo Vai, 300 material tá de boa, vambora Mano, um dos problemas aí de... Só jogar criativo, velho Que saco, mano Vocês viram? Tipo, eu demorei muito pra matar aquele cara lá E quando eu matei eu tava sem material É complicadíssimo, cara Ó, tem um drop dentro de cratera De novo, né Vamos lá Ó, tem PVP lá, inclusive Pra lá agora Pode ser esse cara ali do raio me puxar uma build fight Eu tô fudido, velho Eu não tenho como fazer isso Rasga não, velho Alguém me explica como que aquele tiro ali não pegou? Não deu dano, sei lá Porque pra mim pegou Posso tá muito doidão Mas pra mim aquele tiro ali pegou, velho Vou ter que ver no replay, mano Deixa eu dar um ali embaixo E eu tô com zero material de novo pra variar, né Oito, dá pra bater ainda, hein Tem que matar... Matar todo mundo Na verdade não dá não, né Nove com oito, vinte e quatro Trinta e dois, quarenta e seis Aí vai dar Dá pra bater, mas vai ser tipo assim Ah não, agora só dá pra... Só dá pra igualar o record Oh, shit Agora já não dá mais pra bater, velho Record é dezesseis Tem oito vivos Onde que tava esse drop mesmo? Que eu não faço ideia Ok, nove Sete vivos Dá pra pegar dezesseis, pelo menos Vamos já usar um jump aqui E vamos partir Que? Caralho Quase que eu não fui ali Então, eu escutei um tiro vindo daqui Ah, em cima do Apex Builda tanto assim não, irmãozinho Ah, eu noobei, hein Caralho, quase tomei da trap Mano, vocês viram Que burrada que eu fiz, véi Tipo, eu não botei o tetinho Caralho Será que alguém quebrando Essa porra aqui É, né É Cataram minha kill Agora já tô fudido Já de De kill Ai, Jesus Tá foda, guys Uma coisa que a gente pode fazer É vocês comentarem aí O que que vocês acham Que eu tô errando Na hora de pegar kill Essa parada do material Que eu tô gastando material demais E demorando muito Pra finalizar os inimigos Isso eu sei Que eu tô errando Tá ligado Vocês não precisam me falar, não Isso eu já tô ligado O problema é que eu não sei Resolver mesmo Meu Deus Mano, tem que botar a trap No lugar certo, né, Pedro? Senão vai ficar bem complicado, véi Botando a trap do lado Do inimigo Fica muito complicado Cadê? Caralho, mas esse tiro Foi quase amigão Vou falar pra tu Falar que não foi Quase mentiu pra mim Mano, o que que você tá fazendo, véi? Ainda vai vir Olha aqui Olha esse cara, véi Constrói mais que eu ainda Retardado pra caralho Ah, aquele tá de glider Tá explicado Mano, eu vou querer seu material Se você puder não gastar ele Eu te agradeço, amigo Porra Obrigado Quatro kills Vamos tentar pegar essas Essas quatro ainda, véi Onde que vai estar os próximos? Cadê o cara da bola? Cadê o cara da bola? Meu amigo Ah, morreu mais um Putz É, não vai dar gás Não ia dar, né, já Mas tá bom Pelo menos as quatorze A gente vai tentar pegar, né Cadê o último? É, nem as quatorze Nós não vamos pegar, não Esquece o que eu falei Vai, 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 vai Não Nem fodendo Vou tentar cair aqui Vai Bora, vai Bora, vai Pegar as dezessete, velho Mas tá bom A gente chegou perto Só talvez demorou muito Em fazer alguma coisa Ficamos sem material também Algumas horas ali Mas Tá melhorando, vai Quatorze kills Eu mudei a sensibilidade Tipo Recentemente Demais Então ainda tá Tô me acostumando ainda Mas Logo menos Vai dar pra pegar o recorde Me diz aí, velho Deixa aí nos comentários O que vocês estão achando Onde que eu tô errando Onde que eu posso melhorar Eu sei que essa parada De tá enrolando demais Pra Finalizar Tipo Sei lá Não sei se eu não tô rushando Na hora certa Diz aí como que eu posso Resolver isso, tá ligado Outra coisa Gastando material demais, cara Isso eu sou player de criativo Nesse final aqui Eu gastei pra caralho Porque eu sabia que o cara Não era tão bom assim Do jeito que ele tava me Me esperando ali Aí eu gastei meu material mesmo E dane-se, tá ligado Mas tipo assim Eu sei que eu tô gastando Muito material Por ser player de criativo Mas eu vou dar um jeito De arrumar isso aí Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Se inscreva no canal Pra mais vídeos como este Eu acho que é só isso mesmo E falou